Música A segunda festa acropecuária aqui do município de Santa Luzia do Oeste, interior de Rondônia, iniciando hoje. A gente vai conversar agora com o prefeito Juizandito, que vai explicar um pouco mais e falar desse evento aqui na cidade. O prefeito, a segunda festa aqui do município e hoje iniciando essa festa aí com o pé direito. Para nós é uma situação muito grande, né, de nós estar dando abertura aí hoje, na segunda festa acropecuária do município de Santa Luzia. Eu, Ney, Câmara de Vereador, todo mundo imbuído, todos os funcionários, secretários, proporcionaram essa festa para a nossa população. Então isso para nós é gratificante de ser hoje um gestor público e sabemos que temos que fazer investimento em todo o segmento da nossa sociedade. Que divertimento, cultura, isso a população precisa. Estamos vindo de uma ressaca, de uma pandemia, né, e hoje a gente está podendo se divertir, abraçar os amigos, rever e festejar junto com a nossa população. Então para nós é uma gratificação muito grande. Essa festa também é como oração ao aniversário da cidade? Exatamente, nós estamos comemorando agora essa semana o 36º aniversário do município de Santa Luzia do Oeste. Então é mais um motivo da gente estar alegre, como prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, estar comemorando o 36º aniversário do nosso município de Santa Luzia do Oeste, onde todos nós praticamente somos filhos dessa cidade. Uma festa completa, com praça de alimentação, rodeio, enfim, com tudo que a população tem direito. Exatamente, uma festa completa, com rodeio, praça de alimentação, brinquedo para as crianças, enfim, praça de divertimento, uma festa completa realmente. Música Música Música